Agora passamos a palavra ao senhor Joaquim Rolim, diretor técnico da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Tenha bondade. Uma satisfação enorme estar aqui, um auditório lotado, começando a voltar à normalidade. Então, eu não vou ser repetitivo ao que já foi falado. Primeiro, parabenizar a BGD, a FRG e os patrocinadores e a vocês que estão aqui, quem está também virtualmente. Mas falar num tema que preocupa o país todo, nesse momento, que é a crise hídrica. Nós estamos num momento de grave crise hídrica. Já temos a bandeira vermelha, passou do patamar 2 e o custo aumentou para todos. E a geração distribuída, eu costumo dizer que ela é uma solução que tem hoje e que não havia na primeira crise energética que tivemos, a mais recente, que foi em 2001. Essa é uma das diferenças. Nós costumamos dizer que cada quilowatt-hora gerado pelo próprio consumidor, ele representa um quilowatt-hora a menos que precisa ser extraído dos reservatórios das hidrelétricas. E nós temos a BGD, um programa que nós propusemos ao Ministério das Minas e Energias, chamado Programa GD mais 10 gigawatts. Nós entendemos, hoje está sendo instalado 300 megawatts por mês de geração distribuída. É possível dobrar isso e contribuir para a crise hídrica. Esses 10 gigawatts a mais em dois anos, que é a nossa proposta, representaria cerca de 20% de preservação dos lagos das hidrelétricas. Então, essa é uma mensagem importante. Um bom congresso a todos, bons debates, bons negócios e contem conosco. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao senhor Joaquim Rolim.